Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Vejo um homem de branco dentro da congregação Vejo um homem de branco com um cântaro na mão Mas ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer dar água Pra você beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer te dar água Pra beber, ele quer dar água pra você Esse homem de branco é Jesus de Nazaré Esse homem de branco está provando a sua fé Esse homem de branco está provando a sua fé E ele quer te dar água pra beber 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 E esse homem de branco é Jesus de Nazaré E esse homem de branco está provando a sua fé E esse homem de branco está provando a sua fé E esse homem de branco está provando a sua fé E ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer dar água Pra você beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer dar água Pra você beber Quem quer vitória Dá glória Quem dá glória Recebe vitória A luta passa na hora É certa a tua vitória E olha a mulher de Deus Já dando glória Quem dá glória Recebe vitória A luta passa na hora E é certa a tua vitória E ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer dar água Pra você beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer te dar água Pra beber Ele quer dar água Pra você beber